Ele prometeu regressar, naquele tempo meu povo conhecerá meu nome, porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito, os que olharam a ele não serão envergonhados, logo veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Hoje vamos falar de uma mente descontaminada, para poder herdar de maneira mais excelente dentro desse reino. E veremos o que contamina a mente. Vamos falar de segunda carta aos Coríntios, capítulo 7. Quero dar as boas-vindas a toda audiência de televisão, rádio e internacional que estão vendo esse programa. Diga a alguém que, crescendo em graça, está no ar. Anote, grave e logo torne a estudar os versos que vamos te oferecer. Capítulo 7, verso 1. Estamos todos aí, sim? Amados, posto que temos tais promessas, limpemos-nos de toda contaminação de carne e de espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Você sabe que quando eu li isso, eu disse, se nosso espírito está perfeito, como é que pode se contaminar? Naturalmente, estudando e vendo os conselhos de Paulo, me dei conta que se tratava de informação religiosa que temos guardada desde pequenos. Então, temos que descontaminar-nos? Antes, por exemplo, você dizia, Deus te abençoe, você se descontaminou e agora diz, abençoado. Antes, tu estavas contaminado e dizias, aleluia, agora não te atreves a dizer aleluia, porque tu sabes que já és filho em propriedade e os filhos dizem, aba pai. Então, há um processo de descontaminação que, se você faz, você herda a promessa. Por isso diz, olha, porque temos tantas promessas, são muitas, temos que descontaminar-nos de toda contaminação. Então, este é um processo, é um processo de vir, escutar, vir, escutar, comparar, e então, vamos nos limpando até que tenhamos uma excelente confissão. E isso leva tempo, né? E o que nos perguntamos é, o que é que nos contamina, o que nos causa mais danos? Vejamos, aí mesmo, em segunda carta aos Coríntios, veja o que diz o capítulo 4, no verso 4, 4, 4, veja o que diz, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Veja o que diz o Deus deste século. Então, antes, eu pensava que o Deus deste século era Satanás. Quando eu estava no sistema, não é? Estava bem contaminado agora, me limpei minha mente, porque quando Paulo falou daquele século onde ele vivia, Satanás já havia sido destruído, e então está o Deus do século vindouro, que é onde estamos agora, e antes da cruz, aquele século onde ele vivia, o Deus daquele século foi Moisés. Moisés era Deus para o povo. Então, o pacto que foi dado a Moisés te cega o entendimento para que tu não compreendas. Por isso, a lei nada aperfeiçoou. E aí mesmo nos diz que aquele pacto, quando lemos aí em Coríntio, veja o que diz no capítulo 3, diz no verso 7, 3, 7, aí, segunda carta aos Coríntios, que é o contexto do Deus deste século. Diz o verso 7, e se o ministério de morte, gravado com letras em pedras, foi com glória, foi um ministério de morte. Tanto que os filhos de Israel não puderam fixar a vista no rosto de Moisés, que é o Deus daquele século, por causa da glória de seu rosto, a qual havia de perecer. Como não será com muito maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério de condenação foi com glória, muito mais abundará em glória o ministério de justificação. Então, no verso 15, e até o dia de hoje, quando se lê Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, o contexto, quando diz aí, o Deus deste século cegou o entendimento, é porque o filho não está contaminado, contaminado é ele. Ou seja, que o filho precisa de menos limpeza do que o papai. Por isso, teus filhos vão entender este pacto com mais excelência. E você vai chamar a atenção deles e ele vai te dizer, mamãe, não recebo isso, você vê maldade em tudo, porque tu vens contaminado pelo Deus deste século, que foi Moisés. Todo aquele que põe os olhos em Moisés, no velho pacto, aquilo te contamina e te cega. Não te deixa ver. Os dez mandamentos são bons para a sociedade, mas se você olha muito para eles, eles te matam, porque aquele pacto foi um pacto de morte para te matar, para não desfrutares a vida. Diz que Deus deu um pacto a eles que eles não podiam cumprir. Ele sabia que eles não poderiam cumprir, mas ele tinha que dar a conhecer aquilo que era mal, porque como você saberia o que seria mal para teu próximo se a lei não dissesse? Mas há um problema, que aquele pacto, sendo bom para manter a sociedade normal e em ordem, tem um problema, é que te cega o entendimento para não conhecer a Deus. Não te deixa ver. E então, o problema é que há muitas promessas para ti e tu tens que descontaminar-te dos efeitos de morte daquele pacto. E como as pessoas amam aquele pacto, hein? Um judeu é louco com isso, imagina dizer isso, é a glória deles, já viu como eles caminham por aí com aquele gorrinho e com aquele sic-sic, ou as trancinhas que você vê aqui por baixo da roupa, estão por baixo, dando a entender os 613 mandamentos de Moisés. E há muitos deles. E eles, o que têm é morte, respiram morte, estão contaminados. Aquele era o ministério de condenação. Você vai à igreja católica, morte em grande escala, uma missa é uma imitação pobre do que faziam no velho pacto. E você vai a uma igreja protestante e então é uma mescla dos dois pactos. Eles dizem, não, não, não temos ídolos, mas então olham a Moisés e Moisés o cega ao misturarem. Por exemplo, eu não me atrevo a dizer glória a Jeová porque ele mudou de nome. Eu tenho que dizer glória a Jesus Cristo. E mais, eu leio e quando a Bíblia fala em Jeová, eu digo, eu leio o Senhor. Sabe por quê? Porque Paulo nunca mencionou a palavra Jeová. Então eu tenho que me descontaminar de tudo. Eu tenho visto gente que tem chegado no ministério e eu os vejo assim e os saúdo e eles não se atrevem nem a falar. E eles dizem, ah, fiquei mudo, eu não sei, de repente eu vou responder a ele mal e eu falo, tranquilo, tranquilo, sabe? pega leve, né? Isso aí vem. Mas é necessário que te descontamines. Isso não é brincadeira, quando aqui nós te dizemos algo é para que herdes as promessas. Porque, olha, diz aí, tendo tais promessas, vamos nos descontaminar de tudo aquilo que não serve, seja espírito ou seja carne. Olha, havia uma igreja que Paulo teve que falar a eles nessa forma. Vamos ver Efésios, se livra aos Efésios. Notem o que ele diz a essa igreja. E era uma igreja, eram cristãos. Diz, desperta tu que dormes. e eles estão acordados, ou seja, pessoas que estão andando, caminhando, estão congregados, mas Paulo vê uma igreja adormecida, ele diz aí, desperta tu que dormes e levanta-te de onde? E o que é que te mata? O Deus daquele século, a lei de Moisés, os mantinha mortos. Você entra numa igreja protestante de hoje, isso aí é uma congregação de mortos no sentido equivocado. São mortos que fedem, que fedem a Moisés. E diz, e Cristo te iluminará. Você lembra que aquele pacto não permite que resplandeça a luz de Cristo? Todo aquele que lê o Velho Testamento sem o conhecimento da graça, isso vai te cegar, vai te matar, vai te fazer dano. Desgraçadamente, por exemplo, olha, em todos os hotéis que eu vou, há uma Bíblia na mesinha de cabeceira. Então, as pessoas que viajam, que estão tristes, pois, eles pegam essa Bíblia e por onde começa? Pela morte. Então, tu tens que descontaminar-te de toda má informação que tu tenhas na tua cabecinha, porque aí tu não herdas. E o melhor lugar para te contaminar são as igrejas do sistema. Não vá lá. Por isso, eu gostaria que elas fossem fechadas, para que não façam danos à humanidade. Por amor, essas igrejas devem ser fechadas. O pior lugar para enviar teus filhos. Vocês que têm filhos na escola particular que estudam, sabe o problema que teus filhos têm? quando se enfrentam com a professora falando disparates, olha que o diabo está aí e teu filho sabe que já foi destruído? E o teu neném, como ele, ele diz, olha, senhora, isso não é verdade. Ele está destruído. O quê? Ele está destruído em Hebreus 2,14. Olha, porque teus meninos, tuas crianças e tu ensina e eles aprendem assim. Está vendo que eles não têm nada bloqueando essa verdade? Isso entra, eles bebem, engolem isso e creem assim. Então, esse processo é necessário para que reines no reino dos céus, para que herdes. Por isso é que tu estás sentado aqui, por isso é que tu ouves, por isso o nosso ministério, aqui não se pode gritar, aqui se tem que explicar. Já vês os pastores gritando? E sobe um tom de voz e grita, e grita, e eles pensam que gritando vão te levar a um estado de ânimo onde vai para o céu, ou algo vai acontecer. Mas nós falamos e usamos um verso bíblico para conduzir e poder te ensinar, para que vejas que está escrito. E os efeitos disso, se você não nota agora os efeitos, você vai ver mais tarde. É como quando você faz exercícios, os efeitos você vê mais tarde, primeiro dia os ossos doem, não vês o resultado, mas te exercitas na graça. Paulo diz, exercita-te na piedade, na graça, e os resultados, você os verá de uma forma maravilhosa. Vamos ver o que diz Isaías profetizando acerca disto que nós estamos fazendo hoje. Isaías 35, Isaías 35, versos 4 ao 10. diz, diz, dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais, eis que vosso Deus vem com retribuição, com pago, Deus mesmo virá e os salvará. Falando da cruz do calvário, foi Deus que esteve ali para nos salvar, é verdade? então os olhos dos cegos serão o que? E os ouvidos dos surdos se abrirão, então os coxos saltarão como cervos, e a língua do mudo cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo, e a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações dos chacais em sua guarida será lugar de canas e juncos, são termos que o profeta falava, e ali haverá calçada e caminho e será chamado caminho de santidade, o imundo não passará por ele, por isso é que tu estás perfeito com uma só oferta, e diz, senão que ele mesmo estará com eles, claro, aquele que andar naquele caminho por torpe que seja não se extraviará, ali não haverá leão, nem nenhuma fera subirá por ele, nem ali se achará para que os redimidos caminhem por ele, e os redimidos do Senhor voltarão e virão a senhora com alegria e gozo perpétuo, será sobre suas cabeças e terão gozo e alegria, e fugirão a tristeza e o gemido. olha, diz que a tristeza e o gemido vão fugir de ti, com razão, é por isso que não me ponho triste e gemer é muito menos, tem gente que chora, está triste, isso foge de ti, quando a graça chega, te ilumina os olhos, e mais, até um familiar querido pode morrer e você se assusta, o que está acontecendo comigo, que eu nem choro, é porque o conhecimento, o conhecimento domina as tuas emoções, aí mesmo, também, em Isaías 42, verso 6 ao 9, 42, verso 6 ao 9, eu o Senhor te chamei em justiça, o reino de Deus é o que? justiça, gozo e paz, eu o Senhor te chamei em justiça e te sustentarei pela mão, te guardarei e te porei por pacto ao povo, por luz das nações, olha, está falando das nações, para que abras os olhos dos cegos, para que saques da prisão os presos e de casas de prisão aqueles que moram em trevas, eu o Senhor, este é meu nome e a outro não darei minha glória, nem meu louvor a esculturas, eis que se cumpriram as primeiras coisas e eu anuncio coisas novas antes que saiam à luz, eu as farei notórias, 42,16 e guiarei os cegos por um caminho que não sabiam, olha, está falando de cegos que veem, quando diz aqui cegos, é cegos que veem, mas estão cegos, caminho que não sabiam, lhes farei andar por sendas que não haviam conhecido, diante deles cambiarei as trevas em luz e o escabroso em coisas direitas, essas coisas eu farei e não os desampararei, do 43, agora, do 8 ao 10, trazei o povo cego que tem olhos, olha, esses são todos nossos irmãos protestantes, tem olhos e são cegos, não veem, ao bom chamam de mal e ao mal chamam de bom, que bom, e lhes causa danos, diz, e aos surdos que tem ouvidos, tem ouvidos, ouvem de tudo, menos a graça, congreguem-se todas as nações e juntem-se todos os povos, quem deles há que nos dê novas disso e que nos faça ouvir as primeiras coisas, apresentem suas testemunhas e justifiquem-se, ouçam e digam, é verdade, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, que eu escolhi para que me conheçais e creais em mim e entendais que eu mesmo sou antes de mim. olha, parece que vocês ouvem e entendais que eu mesmo sou antes de mim não foi formado Deus e nem será depois de mim eu anunciei e salvei e fiz ouvir e não houve entre vós Deus estranho Efésios 4 verso 17 ao 38 ou 4 20 diz o verso 20 20 mas vós não havéis aprendido assim a Cristo se em verdade havéis ouvido e havéis sido por ele ensinados conforme a verdade que está em Jesus quanto a passada maneira de viver despojai-vos do velho homem que ainda está viciado conforme aos desejos enganosos e vesti-vos e renovai-vos no espírito de vossa mente descontaminar a mente o tema de hoje é uma mente descontaminada diz renovai-vos no espírito de vossa mente e vesti-vos do novo homem criado segundo Deus na justiça e santidade da verdade uma das coisas que uma mente descontaminada faz é que aprende a viver dia a dia olha quando eu estou numa situação que não a entendo e ela me traz preocupação imediatamente eu a detenho e digo não não hoje hoje eu trato contigo amanhã é outra história e no outro dia eu digo é hoje porque os problemas são desejos que enganam teu corpo está cheio de enganos o meu também e contém todo tipo de enganos teu corpo está programado para te fazer dano foi assim que Deus fez para que você se desse mal então ele te deu este conhecimento para que não te des mal senão para que tu uses teu corpo você o conduza você o controle então você tem que entender que teu espírito está perfeito mas teu corpo está viciado Miami Vice lembra disso viciado teu você tem um corpo que não vai cooperar contigo por isso há pessoas que dão um tiro em si mesmas se matam acontece algo mal essas pessoas e eles pensam que isso aí é o último que está acontecendo e se esquecem que eles vão durar muitos mais anos se entristecem enchem-se de complexos e de onde sai isso? dos enganos da carne a carne pode estar te ministrando e te roubando os melhores momentos de tua vida você pode agora mesmo estar aí jogando dias fora dias pelo menos você deve viver 70 anos saudável não doente 70 a bíblia diz que os anos dos homens são 70 os mais robustos 80 assim que se alguém está aqui de 70 para cima já está no lucro mas estou te falando não doente não é doente senão saudável pois preste atenção em mim abençoado diz limpemo-nos Deus não vai te limpar Deus te dá o sabão te dá água para que te banhes é Lu diz lavai-vos com água pura e como você vai se limpar? gritando aleluia aleluia assim tu não se limpa é com conhecimento tu tens um corpo de desejos enganosos tens que aprender a pegar o corpo levá-lo cativo porque teu corpo está viciado ah e esse corpo diz aí que a carne não se sujeita a lei de Deus portanto ela se sujeita a lei que te destrói por isso é que tem gente que morre tão cedo assim que Deus põe a tua frente a vida e a morte então agora você que está iluminado você diz eu quero a vida e tens que falar tens que confessar eu levo olha eu levo mais de 20 anos dizendo o que eu hoje digo eu tenho confessado não é pensado tu pensa muito deixa isso pra lá é falar crie por isso falei tem que falar ainda que pense em que tu estás louco quando está no carro vai por aí aí você tem que estar confessando eu recebo digo que isso é assim quando você sobe no avião anjos hello seu dever não é se benzendo isso não resolve nada aqueles que se benzem o avião faz assim é anjos papai deus sua palavra e teus anjos isso é o que tu necessita a cobertura angelical a teu favor que até quando te acontece algo mal te obra para bem terminamos com a segunda carta aos coríntios capítulo 10 verso 3 diz estamos aí pois ainda que andamos na carne correto andamos na carne não militamos segundo a carne andamos na carne mas não militamos conforme a ela porque ela está o que? viciada hello está viciada então não pode deixar te levar por isso que tua mente está te dizendo esses pensamentos que vem a ti diz a eles para pagarem um pedágio sabe quando você vai passar que tem que colocar uma moeda para o carro passar quando te vierem esses pensamentos reporta-te você vem aqui para quê? eu venho te trazer uma preocupação sabe? quem sabe você vai perder o trabalho ou eu venho te dizer sabe? te traz más notícias ou te diz coisas mente para você é enganosa mentirosa é como uma serpente por isso é que as satanás o tratam como a serpente antiga porque ele ainda que tenha sido destruído deixou em teu corpo em teu sangue ele deixou sua vida por isso é que quando Paulo fala do diabo fala com D minúsculo não põe diabo com D maiúsculo porque não é uma pessoa é um gênero que tu tens em teu corpo então tu andas na carne todos andamos na carne mas não militamos segundo ela porque o conhecimento veja o que diz para nós olha aí diz porque as armas de nossa milícia não são carnais ou seja as armas com as quais tu lutas não saem não funcionam com jejum sacrifício ou subir uma escada de joelho ou colocar pedrinha no sapato ou um cinto com arame farpado que tem sabe esse tipo de castigo que as pessoas fazem ou promessa de se vestir com um saco de estopa já viu essas pessoas que vestem essas coisas tuas armas não funcionam com carne senão que elas são poderosas no senhor senão poderosas em Deus para que? para a destruição de fortalezas você não vai pensar em Porto Rico está lá el morro que é um forte que os espanhóis puseram de tijolos umas paredes assim que coisa que quando disparavam os canhões dos navios essas bolas de ferro batia na parede e fazia um dano pequeno mas não atravessava uma fortaleza em Cuba Cartagena Colômbia já tenho visto em muitos lugares há fortalezas então o apóstolo está te trazendo aqui um exemplo que as tuas armas são poderosas em Deus elas vêm do conhecimento e então quando o argumento se levanta e vem contra ti eu não sei o que é que vem contra ti eu sei o que vem contra mim e quando vem não, 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 não ei oi eu vivo hoje eu vivo hoje e amanhã trataremos do assunto é mas o médico disse a mim não me importa o que o médico disse essa fortaleza nós vamos tratar com ela é uma fortaleza que vem contra você veja o que diz se não poderosas em Deus para destruição de fortalezas derrubando argumentos de onde saem esses argumentos de tua carne viciada da mente os dardos de fogo do maligno vem contra ti te atacam diariamente a carne é fiel para isso se tu fosses tão fiel como é a carne herdarias imediatamente diz derrubando argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando o cativo todo pensamento à obediência de Cristo altivez contra o conhecimento você diz eu sou próspero a carne se levanta próspero olha como tu tá não tem nada na geladeira veja como tu estás que tens aí contas então a tua confissão cai então a carne diz consegui ele não tem resistência você não pode claudicar se tu és fiel a palavra de Deus você a sustém eu sou próspero eu tô curado eu digo que é assim eu confesso diante de meus anjos então isso é um exercício que tu tens que utilizar é fácil mente e boca quanto tempo apóstolo diga-me uma coisa quando será a última vez que você vai deixar de comer ou seja você vai comer o último café da manhã amanhã e o último almoço é amanhã e o último jantar é amanhã você não pensa nisso isso é normal em ti isso você faz dia a dia bom amanhã o que você quer comer amanhã não sei não tenho apetite amanhã pensarei amanhã pensarei hello você diz assim né assim ai eu tô cansado de comer eu já nem sei mais o que comer esse é o de hoje eu espero que amanhã me dê fome eu inventarei algo e vou comer o que eu quiser comer pois assim mesmo quando a carne vier com tuas coisas você diz não não deixa isso pra amanhã não não resolva agora eu não tenho que resolver isso agora e trataremos amanhã amanhã desse assunto porque cada dia traz seu próprio afã amanhã tu te levanta pensando diferente sobre esse assunto que tá te atacando e quando tu és fiel a isso hello olha nós que estamos anos aqui quantos aqui estão há muitos anos isso aqui tem funcionado a vocês hein sempre sempre uma vez que tu proves disso é um estilo de vida isso aqui não é uma religião abençoada isso aqui não é religião o mundo tá até aqui de religião se eu chegar a saber que eu estaria formando uma religião eu pararia aí mesmo e seguiria nos assuntos da carne e seculares se eu soubesse que eu estou enganando as pessoas eu também parava eu não preciso fazer isso se eu soubesse que eu tenho um mínimo erro naquilo que eu ensino que não esteja baseado neste livro quando a pessoa é honesta a pessoa diz não não eu não posso enganar as pessoas mas quando eu vejo o que essa palavra tá fazendo a nível mundial eu não posso claudicar eu não posso parar assim que se você aprende esses conselhinhos você vai se descontaminando uma mente descontaminada e serás sábio teus amigos verão terás estilo quando tiveres uma reunião eles estão numa reunião e você chega se sabe que há algo diferente não vai ser complexo não verás mais ninguém maior que tu porque maior que tu não há ninguém tu és um abençoado amém reinando em vida